Agora, galera, com bota! Agora partiu, vamos nessa! Polícia, polícia! Vai! Vai! Alivia! Alivia aí! E, D, eu sou cara de carvalho! Você não consegue ficar quieto, não, irmão, eu odeio a parte! Aê! Aê, policial, alivia aí! Não dá pra gente bater um jogo, não? Não, não, manda o gol do chaveiro! Pô, cacete, vai! Aí, calma aí, calma aí! Foram vocês que fizeram o chamado, não foi? Fui eu. Eles estavam querendo arrumar confusão de qualquer maneira, achei melhor ligar pra polícia. Fez muito bem ter chamado. Esse pessoal aí é muito perigoso, sabe? São bandidos. Um deles, inclusive, é procurado. Bom, então a gente vai ter que ir na delegacia depois, né? Com certeza. Quando a menina ligou lá pra delegacia, eles estavam invadindo a sua casa, não é isso? Foi, foi isso mesmo. Então vocês vão ter que ir comigo pra fazer o depoimento pra gente abrir um inquérito, ok? Sem problema. Você vai pra ajudar a botar as marginais em cana? Vamos lá, por favor. Isso é um prazer. A gente passa a entender melhor a vida Quando encontro o verdadeiro amor Deixa eu te levar pra ver o mundo, baby Deixa eu te mostrar o melhor que eu possa ser Ai, Jesus! Que coisinha mais fofinha do mundo Vem, vem pro seu fofinho Vem, vem Olha aqui, ó Fiz um papá tortoso pra minha princesinha Tem moranguinha Tem, tem moranguinha? Mamãzinha e maçãzinha? Eu quero moranguinho Tá com moranguinha Ah, que vocês me acordaram com essa cantoria aí? Bom dia, pambinhas Oh, 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 oh Tem que comer Todinha, todinha, todinha Ah, que coisa mais linda Ah, que coisa mais linda Ah, mais um Ah, mais um Mais um, vai daqui Lavou a mãozinha? A mãozinha tá limpinha A mãozinha tá limpinha Pra não te engano Eu tenho que fazer isso parar, não Ô, Joãozinho Malpada Ah, o que foi aí? Cleiton, o que foi? Oh, não tem café pra você aí, não Eu não sabia que o Cleiton tava aqui Não, mas eu tô, tá, Priscila? Daqui a pouco eu vou meter o pé, irmão Ó, deixando essa quantinha de luz pro senhor pagar Valeu, João? Esquece, senão é parceiro Tá, tá, tá Pode deixar aí, tá? Eu deixei que eu pago Eu pago Eu adoro ver Meu bebezinho assim Super responsável Eu pago Oi, coxa linda Dá, dá a maçãzinha A maçãzinha, raspadinha aqui, ó Maçãzinha, raspadinha Para o meu bebezinho Aqui, ó Faz ouvir o bebê É o imbecil Como é que essa besta consegue em cana, idiota? Toma aí, Jaguar Toma aí Os caras tão falando do sindicato da luta aqui, ó Se liga Eu tô ferrado, roleta Aqui, ó Edilson dava aula na academia sindicato da luta Que pertence a Murilo Jaguar Filho dos empresários Jonas e Marta Jaguar Nossa, eu tô até vendo Meu pai vai ficar uma fera quando eu ler isso Que roubada, cara Que roubada Mas também, né, Jaguar Só de olhar pra aquela cara de cavalo Dá pra ver que o cara da encrenca na certa É, mas pelo menos ele já foi preso E isso tá resolvido O lance agora é É fechar o sindicato da luta, cara Como assim? Vai fechar o sindicato, cara? É, eu tenho que fechar Ainda vou ouvir um monte do meu pai Não quero nem pensar, cara É, brother Eu sinto muito que o seu sonho de ter uma academia Tem acabado tão rápido Mas também, cara Contratar o Edilson O cara com certeza vai transformar o seu sonho em pesadelo Chega, roleta Chega de lição moral, valeu? Pior que eu vou ter que tirar a grana do meu bolso Mas eu vou fazer aqui Vou ter que fechar Vou tentar limpar o meu nome Olha, eu quero que todo mundo esqueça que essa academia existiu E que ela foi minha, né? Bem feito que esse Edilson foi preso É, vamos ver se agora o Jaguar se liga E fecha de uma vez por todas o sindicato da luta Uma academia é coisa séria, cara Os professores têm que ser formado em educação física Não dá pra contratar qualquer um pra dar aula, não Não, pelo menos a confusão de ontem serviu pra alertar Os perigos de uma academia não regularizada, né? É Com licença Você é André Dias, do Centro Opular de Udô, não é? Eu sim Por quê? Prazer, André Meu nome é Luciano Rocha, do Jornal da Cidade Será que a gente pode conversar? Olha, desculpa, amigo Mas se for pra falar da prisão do Edilson ontem Eu já falei muito Não, não, não é nada disso, André O foco da matéria é você, não, Edilson Eu? Como assim? É que eu cobri a reinauguração do Centro de Udô Depois da morte do Leander Desde então eu acompanho o seu trabalho E ontem, com a sua participação, o Edilson foi preso Imagina Eu não fiz nada Fez sim, garoto Pensa bem Você é um cara pobre Que tá dando um duro danado Com mil dificuldades pra manter um Centro de Udô Que atende crianças carentes Você é um grande exemplo, André Olha, eu acho que essa matéria pode até render uma capa, sabia? E aí, você topa?